Boa noite, sou o Carmo, aqui é o Vag do Guarani Auto Peças e vamos iniciar mais uma inspeção do produto que o senhor está adquirindo aqui com a gente, tá? É o farol qual foi prometido para o senhor, para a Green Sport 150, produto semi novo, como o senhor vê aí, a lente está transluz, o globo óptico está cromadinho, como o senhor pode ver, a caixa dele externa, tanto por cima, por trás e por baixo, está perfeita, não apresenta quebras, não apresenta trincas, nem nada, certo? Os conectores e chicote, fiação e as lâmpadas, eu estou enviando de brinde aí para o senhor, conforme prometido, né? Um presente aí para o senhor que está sempre comprando com a gente aqui, e é isso aí ó, vou com mais detalhes aqui para o senhor possa ver e conferir, ó, é desse jeito que o produto vai estar chegando aí até o senhor, ok?